Meu nome é Welton Rubens, estou aqui para fazer esse vídeo. A você que está ali parado, que não tem sonho, não tem projeto. Eu ingressei na Realiza como aluno em 2015 e de lá para cá eu só tenho desbravado. Prestei alguns concursos e tudo que eu aprendi hoje foi dentro da Realiza. Tenho estudado, tenho foco na Polícia Federal, tenho foco em me formar. Não faço mais parte da Realiza, mas eu tenho uma grande admiração. Porque da Realiza, juntamente com os professores, alunos, a equipe que a Realiza tem, ela me deu um foco para almejar o que eu tenho feito hoje. Hoje eu sou acadêmico do direito, hoje eu sei para onde eu quero ir. E para quem chegou aqui sem norte, sem direção, para quem não tinha uma vocação, tudo isso eu aprendi aqui na Realiza. Eu pensava que eu não tinha condições de estar cursando uma faculdade, e hoje eu faço o que eu faço. Porque isso tem me alegrado muito. E eu não quero ficar simplesmente em fazer simplesmente o direito. Eu quero ser um pedagogo também na área de direito penal. Eu quero poder ministrar na área de direito penal. Muito obrigado, Realiza curso, por acreditar em mim e por ter me dado essa oportunidade de enxergar o que eu não enxergava. Só tenho a agradecer a vocês da Realiza. E aí E aí E aí Tchau.